Se recusam a falar, fingem que não vêem, fingem virar a cara para o outro lado e atribuíram os culpados. Onde duas pessoas precisam de ser faladas, precisam de ser discutidas, porque não é não falando que vai fazer o assunto desaparecer. Não vai, é mentira. Não, mas tem muito homem, tipo, homem macho que só, tipo, eu vejo, é por isso. Não tem nada a ver com ser macho, não é você mostrar que tem macho macho que os outros. É, porque é até assunto de tomate. Mas é a verdade, porque muito homem tem na cabeça que é o macho alfa, porque eu sou o rei dos tomates e tudo mais. Meu amor, tem muita mulher que tem mais tomate que homem. Eu sou uma delas. Sim, mas agora vem, está a ver os padrões, esses padrões institucionalizados que está misturado meio que com a cultura e é um conjunto de fatores que vai se reproduzindo, né, de geração para geração. O que que acontece? Essa hierarquia que se criou, essa soberba, eles estão simplesmente a beber aquilo que o sistema cria. Se você for a ver, dentro da nossa sociedade, nós temos mulheres em determinados postos de liderança, mas não lideram nada. Elas seguem ordens, elas os obedecem. As ministras, todas essas, elas seguem a ordem de alguém. Eu não sei se em Angola tem mulheres generais, não sei, não consigo afirmar, não consigo afirmar se em Angola tem mulheres generais. Mas, mesmo que tivesse, sabe como é que seria? Ela é só general porque tem uma patente vermelha, mas tem um general que é superior a ela, que ela deve ordem e obediência. Porque esse contexto aqui de dizer igualdade social é tudo bonitinho no mapa, é tudo bonitinho na televisão, é tudo bonitinho de se olhar. Porque todas dependem da autorização e da aprovação masculina, porque o sistema é assim. Então, por isso é que tem aquela história, você é doutora na rua, você é a partir da porta para dentro da casa, você é minha mulher, e se ele quiser te pisar, te fazer cozinhar funs a meia-noite, 23 horas, supostamente para ser esposa dele é isso. Então é nisso que ele vai te colocar, porque ele quer se sentir um macho, teu dono, tua propriedade, e você tem que ceder aos caprichos dele, porque você tem que esquecer que é a senhora fulana que tem ocupações, tem estresse, que você tem estresse, que você tem dores de cabeça, que você também chegou atordoada de trabalho em casa, mas tem que fazer o teu papel suposto à dona de casa. Então reproduz muito isso, tá a ver? Então é um problema grave de sociedade. Então tem tempo, tem muito tema que a gente vai debater. Eu tô fazendo aqui alguns apontamentos. Muito obrigado, Edna, por essas sugestões. Dizem. Você vai?